Eu ia todo dia Eu ia todo dia, numa égua todo dia Era meu destino, já dei de menino Pra ir nos fantango, eriguar, um coliango Às vezes nos arreio, meu irmão já veio Fazia loro de pira pra ir nos catilho Eu ficava de um lado com os olhos talados Eu nos apatia, mas não podia entrar Bebiam que então já ficava entrão Uma moda com alguém Eu cantava também Com 15 anos de idade eu mudei pra cidade Eu saí da escola, era rapazola Deixei de escutar, fui caixeiro num bar Trinta mirras por mês pra servir os freguês Vendendo cachaça e adorando roaço Pra mim só foi boa, minha patroa Vivia molado com meu ordenado Travaei sete meses, recebi só uma vez Eu não via dinheiro, entrei de pedreiro Pra prender o ofício, mas foi um suplício Só é quente danado, emboiçando o teado A escadeira doía e eu me arrependia Mas não tinha jeito, era meter os peixes No dor enfrentei, mas não costumei Sou um pouco retaco, meu físico é fraco Só falar e no trabalho Quase que eu me desmaio Se vir grande imposto com outro recurso A viola é tão fácil, é só mexer no traço E fazer moda boa, quando o povo enjoa Fazer moda dobrada e selecionada Faz festa que por não faça calor Evitar de bebê, pra vós não perder Dinheiro no bolso, vem com poucos coisos Neste meu céu de anil, divertindo o Brasil